Agora vamos falar sobre a SECOM. A SECOM é a Secretaria de Comunicação. Muita gente não sabe o que é. A SECOM é a Secretaria do Governo, que tem todas as verbas para a publicidade do governo. Então, toda a propaganda que qualquer ministério faça ou o governo federal faça, passa pela SECOM. É uma verba bilionária. É muito, muito, muito dinheiro. É muita grana. Vocês não estão imaginando, né? Meio bilhão por ano, um bilhão por ano. É muito dinheiro que eles têm para gastar em publicidade. O que vocês imaginarem eles gastam. Ok. O que acontece é o seguinte. O Bolsonaro começou a cortar a publicidade da Globo. A Globo não está nem aí, porque a Globo cortou um pouquinho da publicidade da Globo e a Globo ganha 100 vezes mais do Taú, do Bradesco, do Santander, dos bancos que apoiaram as reformas que a Globo apoia. Então, a Globo não está nem aí de cortar, mas começou a cortar da Globo. E começou a cortar de uma mídia, de outro jornal aqui, de uma rádio ali, que não agradam o Bolsonaro, a ele, ao presidente, e aos olavistas, que quem controla a SECOM é o Carlos Bolsonaro, que é olavista. Olavista é fã do Olavo de Carvalho. Quem não agrada ao Carlos Bolsonaro e ao Olavo de Carvalho, eles estão cortando. E aí, eles colocam órgãos que agradam a eles. Órgãos estratégicos, por exemplo. A verba da SBT aumentou em 800%. A verba da Record aumentou em 800%. A da Band também, em 750%, se eu não me engano. Então, em vez de usar um critério técnico por audiência, não. Vamos colocar um monte de dinheiro aqui, porque eles estão fazendo um jornalismo chapa branca. Você olha na Record, a Record é um panfleto do Bolsonaro. Você olha o SBT, Silvio Santos, Ratinho. Quando o Bolsonaro precisa, ele vai no SBT. A Band tem lá o Datena, amigo dele. Então, são panfletos pró-Bolsonaro. Estão sempre do lado do Bolsonaro, apoiando o bolsonarismo. Custo o que custar, contra tudo e contra todos. Tá. O que acontece é o seguinte. O secretário da SECOM, o chefe da SECOM, ele tem uma empresa de marketing. Já, gente, isso é crime. É crime você ter uma empresa de uma coisa e você ter um trabalho no governo que é do mesmo nicho. Ele é secretário da SECOM, que investe em marketing do governo, e ele tem uma empresa de marketing. É o que acontece. Ao mesmo tempo que o governo começou a dar mais verba para websites de direita, para jornais de direita, rádios comunitários, não, rádios menores de direita, regionais, e para esses canais de TV, a empresa de marketing do secretário de comunicação, que é quem controla essa verba, está recebendo dinheiro desses canais de TV. Eles têm como clientes a Band, a Record e várias rádios de direita que estão recebendo dinheiro da SECOM. E aí, gente, ó, é uma coisa assim, ligue dois pontos, mas só tem dois pontos para ligar, não tem muito mais, não. Ele pega o dinheiro daqui, dinheiro do governo, dinheiro meu, seu, dinheiro dos nossos impostos, e injeta nesse canal de TV, aumenta 800% a verba e o canal de TV contrata a empresa dele. Ele tem uma empresa de consultoria de marketing que faz o check-in. Check-in é assim, você fez um comercial e a empresa vai lá e verifica se o seu comercial foi mesmo veiculado, o número de vezes que você contratou, se foi, qual foi a audiência, verifica se você tem concorrente, se eles também tiveram comercial e veiculados, ou seja, vocês fazem uma consultoria de marketing. E aí, eu nem sei se o trabalho é realmente feito. Vamos fingir que é, vamos acreditar que ele é honesto o suficiente para, pelo menos, não é uma empresa de fachada, vá. Vamos acreditar que não é. A empresa é 95% dele, do secretário da SECOM, do chefe, e 5% da mãe dele. Vamos acreditar que não seja de fachada, porque eu não sei. Então, eu não vou falar que é. Vou acreditar na honestidade dele, é esse o ponto, vá. É completamente imoral e é ilegal ele dar dinheiro público para uma empresa, ele aumentar a verba de uma empresa e essa empresa contratar a empresa dele. Isso é, no mínimo, conflito de interesses. E há leis dizendo que o funcionário público não pode ter uma empresa no mesmo nicho em que ele trabalha. E ele trabalha com a publicidade estatal. Ele tem toda a verba bilionária estatal. E aí, ele vai lá e, até antes, pouco antes dele ser chefe da SECOM, essas empresas da Band, da Record, não contratavam serviços da empresa dele. Quando ele virou chefe da SECOM, aí ele começou a aumentar a verba da Band, da Record e de outros. Outros veículos de comunicação, eles começaram a contratar da empresa dele. Gente, não precisa ligar mais do que dois pontos. Isso é corrupção. Isso é, em outras palavras, propina. Propina é o nome disso. Não tem como você falar que não é. Eu lembro, eu tenho um amigo que é norueguês. A Noruega é o país mais avançado do mundo. Sempre o primeiro do IDH do mundo é a Noruega. Sempre. O país mais avançado do mundo é a Noruega. E ele trabalhava numa estatal na Noruega. Ele falou, a cada dois anos, ele tinha que fazer uma prova. Ele falou, é uma prova bem difícil. Porque eles queriam saber se ele sabia o que era corrupção e o que não era corrupção. Para eles não serem corruptos. E lá é o país que menos tem corrupção no mundo. E aí, ele falava, olha, tem coisas que a pessoa faz um favor para você. As perguntas eram bem cabelosas. A pessoa faz exemplos de perguntas. Fulano faz um favor para você. E aí, em troca, a filha dele pede não sei o que para você. Isso é corrupção ou não é? Aí ele falou, mas é ou não é? Mas é só um favor, mas você tem um cargo que... Aí ele falou, é. Então, eram perguntas assim, porque às vezes a corrupção é bem sutil. É uma coisa assim, o cara só pede um favor. Você pode fazer. E aí ele te dá um presente. Mas ele não fala que esse presente é em troca daquele favor. E aí, isso é um tipo de corrupção. Mas nesse caso do governo, está claro. Ele dá dinheiro público, dinheiro meu e seu. E ele recebe dinheiro dessas empresas. Então, ele recebe de volta parte do dinheiro que ele deu. Não tem mais o que falar. Está dinheiro nosso indo pelo ralo. Esse é o governo Bolsonaro. E agora pega esse vídeo e mostra para um bolsominion. Fala, me diz que esse governo não é burro. Que esse dinheiro não está jogando dinheiro no lixo. Esse governo está jogando dinheiro no lixo para agradar os canais de TV que apoiam o governo para muita gente em Bolsonaro. Eu nem sei se o Bolsonaro sabe que o chefe da SECOM tem uma empresa e que essa empresa é contratada por canais de TV. Nem sei se ele sabe, porque ele tem muito mais coisa para fazer do que isso. Mas o Carlos, o Carluxo deve saber. Pois bem, o que acontece é isso. O governo está jogando dinheiro no lixo. E eu duvido que o Carluxo não saiba. O Jair talvez não saiba que ele tem mais corrupção para tomar conta. Ele tem o Queiroz, ele tem o Flávio Bolsonaro. Ele tem um monte de casos de corrupção ali para se preocupar. Esse caso é novo. Está ali para o Carluxo, que foi ele quem indicou o chefe da SECOM. Foi ele quem tirou o general Santos Cruz, que estava, era o chefe da SECOM, e colocou esse rapaz. Então, nosso dinheiro indo pelo ralo. E você, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Deixe o seu comentário. O que você acha do governo Bolsonaro. E, gente, é um segundo de se inscrever no canal. Se inscreve. Vamos fazer oposição aqui. Falou.